Olá galerinha do YouTube, aqui é o Mike com mais um vídeo hoje pra vocês Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu pé de tomate aqui ó Plantado aqui no fundo da minha casa Olha pessoal, como é fácil ter um pé de tomate em casa, uma horta né, em casa Esse pé de tomate, a gente comprou os tomates no sacolão E aproveitamos as sementes que eu coloquei pra secar e plantei Depois que ele já estava um tamanho, mais ou menos assim, de um palmo Eu tirei ele do copinho e plantei aqui ó, olha pra vocês verem Que coisa mais linda, olha, aqui na verdade são dois pés Olha pra vocês verem E estão bem floridos, olha, já estão cheios de flores Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, o tomate, já tá E ele já começou a produzir esse pé daqui, esse pé maior Olha pra vocês verem ó Olha que coisa linda pessoal Você pode ter um tomate em casa Você pode comprar o tomate aí no supermercado, no sacolão, no hortifruti E simplesmente retira as sementes, coloca pra secar no sol E faz as mudinhas num copo descartável Depois que ela tiver um tamanho mais ou menos de um palmo Você transfere pra terra Ou pode estar também plantando ele em um balde, um vaso maior Que pelo menos uns 10 litros de terra Olha aí pessoal, logo logo eu vou ter um tomate aqui ó Plantado aqui no fundo da minha casa Reaproveitado né, as sementes reaproveitadas Eu não comprei essa semente, eu reaproveitei ela dos tomates aqui que a gente compra É pra vocês verem que coisa mais linda Já estão dando várias flores ó Olha A partir daqui, logo logo eu vou ter muitos tomates E o cheiro é muito agradável viu pessoal A folha dele tem um cheirinho, pra quem não conhece o cheiro é bem gostoso Tem um cheiro muito bom mesmo Então pessoal, pra vocês verem ó De uma forma simples ó Olha, ele tá amarrado aqui nesse pau aqui ó Que tem que amarrar ele porque senão ele fica no chão Como aqui choveu esses dias, poderia apodrecer as folhas Você amarra de maneira simples ó Vocês podem ver aqui ó Eu reciclei as próprias sacosas aqui que vêm de mercado ó E amarrei ele ó Olha pra vocês verem ó De forma simples, você tem um pé de tomate em casa Come um produto orgânico, sem veneno Um produto muito bom E olha que coisa linda pessoal, olha Pois é pessoal Olha que coisa mais linda No fundo de casa ó Qualquer um pode ter pessoal Eu tava falando Peguem o tomate Tirem as sementes e Logo vocês tem seus próprios pé de tomate em casa Olha pessoal que coisa linda Então pessoal, vou ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o like Compartilhem Chamam os colegas pra estar vindo E Assista os nossos vídeos aí pessoal Dá uma força pra gente aí Muito obrigado Deus abençoe E até a próxima E até a próxima